A CIDADE NO BRASIL 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 Cadê as irmãs? Cadê as irmãs? Vão lá! E os paiões? E os paiões? Cadê os jovens? E os paiões? 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 Parece que os irmãos estão por mais fé, hein? Estão por mais fé, hein? Eu vou dar uma chance, mais uma chance Mais uma chance para as irmãs Para as irmãs! Para as irmãs! E os irmãos? Eu quero ver, vai lá Cadê as irmãs? Cadê as irmãs? Um, dois, três É isso aí, é isso aí, é isso aí Se eu tenho uma chance pra as irmãs Eu tenho que dar outra chance nas horas Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero a adoração Cadê as irmãs? Cadê as irmãs? Cadê as irmãs? Um, dois, três Eu quero a adoração Eu vou te levar, eu quero a adoração Eu quero a adoração Eu quero a adoração Eu quero a adoração Sai do chão e agora é o Senhor Eu quero a adoração Eu vou te levar, eu quero a adoração Eu quero a adoração Eu quero a adoração Obrigado.